Um dia me disseram E tudo ficou tão calmo E o que era raro ficou comum Um dia depois do mundo Um dia, um dia comum A vida imita o vídeo Garotos inventam um novo em vez Vivendo num país sedento Um momento de brirguês Os sonhos que quando eu sei Os sonhos que quando eu estou Um dia me disseram Quem eram os donos da situação Sem querer eles me deram As chaves que abrem As portas desta prisão E tudo ficou tão claro Um intervalo na escuridão Uma estrela de brilho raro Um disparo no coração A vida imita o vídeo Garotos inventam um novo em vez Vivendo num país sedento Um momento de brirguês Os sonhos que quando eu sei Os sonhos que quando eu estou E asustos que quando eu estou E asustos que quando eu estou Quem ocupa o trono tem culpa Quem oculta o crime também Quem duvida da vida tem culpa Quem evita a dúvida também tem Somos que podem ser Somos que podem ser Somos que podem ser Te amei Como ninguém te amou, querida De ti o menor gesto adorei Esquecido da própria vida Perfídea, mandaste em troca e eu nunca esqueci Das rosas, das orquídeas, das violetas Eu tava aqui Distraído no ambiente luxuoso Em que sempre vivia Tu deixastes que murchasses minhas flores Eu botei de fantasia E agora Que adoras a quem só te magoa Perdoas pelo bem que eu te fiz Perdoas e serás feliz Te amei Como ninguém te amei Como ninguém te amou, querida De ti o menor gesto adorei Esquecido da própria vida Perfídea, mandaste em troca e eu nunca esqueci Das rosas, das orquídeas, das violetas E eu dava dia Distraído no ambiente luxuoso Em que sempre vivia